Vamos mudar de cidade agora? Vamos lá para Guaratinguetá. A Prefeitura começou hoje o atendimento para pedidos de isenção do IPTU desse ano agora, de 2024. Podem solicitar o benefício aposentados e pensionistas munícipes que têm apenas um imóvel com área construída de até 150 metros quadrados e quem recebe até dois salários mínimos. Lá no site da Prefeitura, que é o www.guaratinguetá.sp.gov.br, está descrito todos os requisitos e os documentos que são necessários para pedir a isenção. Os atendimentos vão ser realizados até o dia 9 de fevereiro, sempre das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde na Prefeitura, que fica na rua Aluísio José de Castro, número 147, no bairro Chacaracelis.